Eu vou cantar aqui uma música do Arim Barroso, mas antes eu vou contar uma história que poucas pessoas sabem, mas eu trabalhei 22 anos, eu não fui no Silvio Caldo, por esses Brasis agora. E o Silvio Caldo era muito amigo do Arim Barroso, aquele senhor que nasceu na cidade de Ibarco, grande mineiro, né? E o Arim Barroso tinha um português que morava perto da casa do Arim Barroso, chamava-se o Manéco. E o Silvio Caldo, com essas andanças, vai na casa do Arim para ter uma música e tal, ele ficou conhecendo o português e tornou amigo do português. E um belo dia ele chega lá, e o Arim Barroso, como vai o seu Manéco? Muito mal, Silvio Caldo. Mas como muito mal, ele está doente? Não, senhor, muito pior. Mas pior de que doença não existe, é que andam falando umas coisas da mulher dele, e eu vou contar. Mas, Arim, não faça isso, deixa o português em paz. Enfim, ele não se contê, passando em frente do impório, o português naquela bondade. Doutor Arim Barroso, como vai o senhor? Não com nada bem, Manéco. Por que, doutor, seu estatuíde precisa de alguma coisa? Não, senhor, eu só preciso de contar uma coisa. Então, contem, homem. Você sabe que sua mulher tem outro homem? Ai, doutor, não me diga, quem é ele? É um punico lá da esquina. Ah, então não é outro, é o mesmo. Estou na história da minha roupa. Vamos. Olha aí, olha aí. Olha aí. Amém. 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 Marília, ninguém queria Eu resolvi reclamar Levei a dentista, paguei a modista e ensinei a falar Fiquei satisfeito com o dia a ver O serviço perfil do trabalho cardista Mas Maria era esperta e a porta aberta e a fez a vista O tempo passou e um dia Maria me procurou Seu jogo rasgou e já declarou Que apesar do progresso Que apesar do sucesso que tinha encontrado Em seu caminho apesar da riqueza Conservar uma fraqueza pelo meu carinho Propôs por vontade, compartilhasse de todo o que tinha Chorou-me ser minha toda todinha Com exceção natural Eu não levia mal, mas no mesmo momento Já recusei o seu oferecimento Por orgulho, eu não tenho mais sonho de mais 50% Eu não levia mal, mas no mesmo momento 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 Música Bravo!